Pastor Anderson, seja bem-vindo ao Acredito Podcast. Obrigado, meu querido. É uma alegria estar aqui com você e que esse bate-papo seja edificante para o corpo. Maravilha. Eu estava comentando aqui com o Léo que a última vez que um barbudo veio aqui, não faz muito tempo, deu treta. Mas hoje não vai dar treta, não. Pastor Anderson, ele é pacífico, conhecido aí como, de fato, pastor, tem mais de 30 projetos sociais, mais empreendedor, um homem de Deus. Alguém, como eu já disse anteriormente, que tem sido diferente e está fazendo a diferença. Mas o Anderson, como ser humano, como pessoa, como é que o senhor se identifica? Que pergunta, hein, Varão? Você é psicólogo? É que passa muito para o lado do introspectivo, não é, pastor? É, assim, há uma confusão muito grande sobre minha pessoa, né? Porque você demonstra um caráter agressivo virtualmente, as pessoas se surpreendem presencialmente, assim, quem quer aquele cara guerreiro se frustra, quem está com medo daquele cara guerreiro se choca. Como assim? Um cara pacífico? Ontem eu preguei aqui, Curitiba, 300 homens ali, foi, cara, o melhor evento do ano, sabe? Para homens que eu fiz, a presença de Deus ali, derramada sobre nós, né? E eu expliquei justamente essa busca do coração masculino pela masculinidade plena revelada em Jesus, que é cordeiro e leão habitando no mesmo lugar. É uma coisa diferente da guerra, a briga. A Bíblia diz que o servo de Deus não pode contender, isso é briga, coisa pequena, tipo, a minha igreja é melhor que a sua, a minha conferência é mais relevante que a sua, tititi, conversinha, isso é briga. O Anderson Silva é um homem de guerra, é diferente, porque só vai para a guerra quem tem propósito, só vai para a guerra quem se importa, mas acabou a guerra, vê se Davi é de contenda. Não, Davi é de combate, ele é de guerra, mas acaba a guerra, ele pega a harpa e vai adorar. Então, todo aquele que nasceu de novo tem essa mesma capacidade. O problema é que homens estão perdidos nos seus extremos, ou eles são amorosos e pacíficos demais, ou viris demais, e todos os dois perdem o equilíbrio. Então, eu, politicamente agora falando, sou uma frustração para a direita e para a esquerda. Para a esquerda eu sou um traidor, porque tenho cara de progressista, para a direita eu sou humanista demais, porque tenho tantos projetos, e não sou tão conservador assim, porque sou cheio de tatuagem e tenho uma barba grande. Então, o meu único refrigério é crer que o cristianismo sempre foi assim. O profeta andando pelado no Antigo Testamento, o Messias não vindo na expectativa política do judeu, que queria um guerreiro e vem um Deus todo humilde montado num jumento. E com a gente não é diferente, né? Olham para mim, para você, olham para aqueles que gostei, né? Que Deus deposita alguma coisa para a sua geração. E a gente é uma máquina de frustrar. Então, o Anderson Silva é uma máquina de frustrar a expectativa. Quem acha que é uma coisa é outra, quem acha que é outra coisa é uma coisa. O Anderson Silva é uma máquina de frustrar as pessoas. Sou. E sobre essa questão de frustração, o senhor já foi frustrado alguma vez? Ah, cara, todos os dias, né? Toda semana. Assim, as feridas doem. Mas eu sempre recomendo, quem não quer se frustrar, não fazer as duas piores orações que um crente pode fazer. A primeira é, Jesus, quero estar no centro da tua vontade, porque esse lugar acaba com a nossa autonomia. A gente não tem quase mais direito a nada. É governado pelo rei do reino. E a segunda é, quero ser semelhante a ti. Aí o Espírito Santo vai te dar um deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Um Judas para te machucar na intimidade profundamente e te beijar como se fosse um amigo. E uma cruz sem morrer. Mais frustrante ainda é ter se relacionado com o Anderson esses 43 anos de vida sem eu ter a auto-percepção do meu diagnóstico, né? Então, fui diagnosticado recentemente, autista e TDAH. E eu sou esse cara que, para falar do meu hiperfoco, que é Jesus, eu falo, eu prego cinco horas, se deixar. Mas eu não consigo manter comunhão. Então, isso frustrou muito, né? Porque toda a minha dedicação está no meu hiperfoco. Se a gente for viver e falar sobre Jesus, eu não paro. Saiu disso, eu sou um cara introspectivo, amo minha solitude, amo café, livros, não quero sair de casa, só saio de casa para cumprir o ID. Então, hoje, minha qualidade de vida é melhor, porque se eu não queria corresponder ao outro, nos desequilíbrios dele, hoje muito menos. Então, um alto respeito é mais frustrante ainda. E Jesus nos ensinou esse protocolo de saúde emocional e relacional. Uma multidão, 70 que ele enviou de dois em dois, 12 discípulos, 3 amigos e um mais chegado. Então, assim, isso é qualidade de vida, porque amar não é estar apaixonado por todos. Você tem que ter um protocolo de auto-proteção. Se aquela pessoa não me faz bem, porque eu, cristão, sou obrigado a ter aquela pessoa na minha intimidade. Porque é o que eu falo, né? Tem pessoas que a gente tem que ver todo dia. Tem pessoas que a gente tem que ver uma vez por semana. Tem pessoas que a gente tem que ver uma vez por mês. Tem pessoas que a gente tem que ver só uma vez por ano, porque é tóxica demais. E tem pessoas que a gente fala, Deus me livra, que eu encontre ela só na eternidade, glorificada, de tão ruim, né? Tem crente ruim. Então, cara, eu tô feliz pra caramba, vou fazer 43 mês que vem. Então, toda essa junção da minha vida e agora dos diagnósticos faz eu ter uma qualidade de vida que frustra ainda mais, né? Pô, pastor roqueiro, mas o rock é a minha terapia que eu abri mão pela religiosidade. Minha moto, a liberdade, sabe? Um cara foi no meu Instagram essa semana dizendo, velho, você tá me chocando, mano. Eu sou um cara religioso, preso e você parece ser livre, mano. Eu quero aprender a ser crente e livre. Você é livre, velho. Tem um dia que você tá pregando, o outro você tá com a sua família, o outro você tá na sua motocicleta, o outro você tá num show. E é um cara santo, é um cara comprometido com Jesus, com o evangelho, sabe? Mas nem sempre foi assim, porque a religião é uma máquina de destruir pessoas, é uma máquina de destruir singularidade. É, mas as pessoas sempre tiveram esse pensamento que a religião aprisionava, ou seja, muita gente ia deixar de fazer aquilo que gostava. Há um tempo atrás, o que era pregado dentro das igrejas era não pode, não pode, não pode, e a ordem dada era obedecida, né? Não pode, mas não dava direito de questionamento. Por que não pode? Na sua visão hoje, o evangelho vai além de uma religiosidade, de normas, de regras a ser seguida? Eu não sou um cara liberal, mesmo sendo esse cara esteticamente que você está vendo. Então, quando eu digo ser livre, eu não tô dizendo ser liberal, ser banal, ser carnal, achar que tudo pode, não. Mas também nós não podemos proibir o que a Bíblia não proibiu. O grande problema da instituição evangélica é que é mais fácil proibir do que ensinar. Sim. E, por exemplo, as pessoas mais prisioneiras sexualmente são as mais religiosas. Não assistam novela, nem Big Brother, o da cor do seu batom, é do diabo, tatuagem, não sei o quê. Porque quando você bota uma lupa e vai ver a vida dessa pessoa, que proíbe a liberdade do outro, ela é a prisioneira. Geralmente, quem proíbe a liberdade do outro, que é o prisioneiro. Ué, quem me segue, quantos confrontos eu fiz a pastores imorais sexualmente e até abusadores sexuais? E são os caras com cara de pastor, sendo confrontado por aquele que eles dizem que não tem cara de pastor. Então, Jesus não estabeleceu um código de conduta moralizante. Por mais que o evangelho seja moral, Jesus não estabeleceu um código proibicionista. Ele trouxe a alforria de consciência. Augustinho de Impona, ou Santo Augustinho para os católicos, diz assim, ame a Deus e faça o que você quiser. Cara, isso quando a religião olha e diz, não, isso aqui é liberal, hein? Calma aí, pera aí. O cara deu segredo aqui, até arrepio, cara. Ama a Deus, é o primeiro mandamento, ama a Deus. Nesse amar a Deus, você vai ser consumido pelo temor de Deus, consumido pela excelência da palavra do Espírito Santo. Quando você sai da presença de Deus, seu nível de interpretar a vida está elevado. Porque você amou a Deus, você não come lixo. Porque se amou a Deus, você não senta em qualquer lugar. Mas não é porque Deus te proibiu. É porque agora você tem uma alma excelente. Seu paladar está desenvolvido, entende? Então, pastor, você escuta a música do mundo? Eu falei, eu não conheço música de Marte. Pecado é música ruim, cara. Entende? Tipo assim, ó. O que que está aqui? Tem música ruim, gospel, cara. Não é porque é gospel, é porque é de Deus. E tem a graça comum que trouxe beleza. Eu estava esses dias, assim, ouvindo no carro Starry to Heaven, do Led Zeppelin. Cara, com a vontade de chorar tão grande e adorar a Deus, eu falei, cara, um dos maiores presentes de Deus para a humanidade foi essa música. Como assim você fala um absurdo desse? O religioso vai dizer, o dom é de Deus. Não ter glorificado a Deus, aí o autor daquela poesia, daquela estética, que é Deus, vai prestar conta. Então, o Renato Russo, por não ter glorificado a Deus, ele prestará contas a Deus como se fosse um homem dom da igreja. Então, ele usou reversamente um dom que é do Criador. Isso não reflete nos ouvintes. Mas esse juízo de Deus sobre o compositor não vai refletir naqueles que o vírus... Não, eu estou salvo. Então, assim, quando um pastor como eu entende isso, eu posso evitar vários outros Renatos irem para o inferno, porque eu posso chegar, ao invés de criar um muro, gerar uma ponte, dizendo, você está perto de Deus, isso aí é Deus, cara. Porque, por exemplo, você vem para o gospel, aí tem uma música da vingança. Se você não me honrou na prova, sabe, você não vai comer a recompensa comigo. Aí vem um cara que você diz, ah, é gay, está no inferno e tal. Ok, ok. Mas, olha só, a pessoa que é de Deus está cantando como o diabo, e a pessoa que é do diabo está cantando como o crente, aí diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu vi até ontem uma pergunta que foi feita na sua caixinha de perguntas, já que a gente entrou dentro das músicas, e é geralmente dentro das canções que existe muita expressão se referindo a Deus como você. Qual é a sua visão sobre isso? Deus, ele tem que ser sempre tratado como senhor, como senhorio da nossa vida, até porque está acima de nós, mas, ao mesmo tempo, ele se declara como nosso pai? Ou nós podemos também, pelo grau, pelo nível de intimidade, chamá-lo de você? Tá, eu vou falar, talvez, um monte de coisa para chegar no mesmo lugar. Pessoas, biblicamente, chegaram mais perto de Deus do que nós. Você concorda comigo? Sim. Eu acabei de ter uma audiência que viralizou aí. Se eu chegar diante de um juiz, e aí, mano? Se eu chamar um juiz de você, eu sou repreendido na audiência. Você concorda? Concordo. Se um soldado chamar o major, o coronel, o tenente, o sargento de você, ele pode tomar uma cadeia, concorda? Sim. Dependendo da geração do seu avô, dos seus pais, se você chamá-los de você, você leva uma chinelada havaiana na bunda, sim ou não? Sim, sim. Aí, nós estamos numa geração que diz, eu sou íntimo de Deus, posso chamá-lo de você. Aí, o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céus. Doze discípulos andaram com Jesus. Moisés foi amigo do Senhor e viu sua glória, e o Senhor disse, vira o rosto para não ser consumido. Abraão foi amigo de Deus. Homens foram transladados e arrebatados, e ninguém na Bíblia disse, eu sou tão íntimo que eu vou chamá-lo de você. João, discípulo amado. Pedro ficou irritando Jesus, no contexto ali do discípulo amado, e tipo, não importa como ele vai morrer. João foi o único que foi poupado de ser barbarizado. João morreu de velhice. Todos os outros morreram, cerrados, crucificados, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então, João colocou o peito dele, um macho com outro macho, o peito, a cabeça no peito de Jesus e dormiu de cansado. Mas lá em Apocalipse, diz que João, quando foi isolado na ilha de Pátimos pelo imperador de sua época, Domiciano, diz que no dia do Senhor, no caso ele, como um judeu, no sábado, ele viu a glória do Senhor e Cristo ressurreto na totalidade de sua natureza. E não está escrito lá, e aí? E aí, meu chegado? E aí, meu mano? E aí, meu irmão? Não, o João diz, eu caí como morto aos seus pés. Então, essa geração não sabe do que está dizendo. É só neologismo, é só retórica, é só falácia. Diante da glória do todo criador, não tem como sustentá-lo como você. Então, eu estou falando de quê? Eu não estou falando de intimidade ou não. Aí, o cara foi lá e falou, mas Jesus chamou o pai de Abba. Eu estou falando de atributos, querido. Sim. Por que que um juiz não vai aceitar ser chamado de você? Pelos atributos, não é uma síndrome pessoal. Jesus não tem uma síndrome pessoal, mas a verdadeira adoração é reagir aos atributos. Quando eu digo você, eu estou diminuindo o impacto dos seus atributos em mim. Os atributos dele têm que gerar um impacto em mim. Ele é perfeito, santo, eterno, autoexistente, autossuficiente. Então, quanto mais eu reduzo o atributo de Jesus, achando que eu sou íntimo ao reduzir o atributo, eu não sou transformado. Porque a verdadeira transformação é reagente à natureza dele e o temor que se deve a ele. Então, deixa ele falar assim, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Deixa ele falar, porque é a autoridade que diz, pode relaxar. É o major que diz para o soldado, relaxa aqui, a gente está em uma sala sozinho, pode me chamar pelo nome. Então, Jesus disse isso para nós? Não, ele disse isso para os doze. Agora, ou seja, num processo de discipulado, não chamo vocês mais de servos, chamo de amigo. Para aqueles ali. Então, é igual o ídio. O ídio não é para todos, porque o ídio é Mateus 28. Para a gente ser enviado, a gente tem que viver os 27 com ele. Por isso a igreja está uma bagunça. Ah, o ídio é para todos. Não, o ídio é para discípulos, para pessoas que foram formadas, transformadas, refeitas, num processo de discipulado. Então, assim, por que essa geração evangélica muito grande e muito ineficaz? Por quê? Por coisas assim. Vamos lá agora para a gente encerrar. O pastor que permite seus discípulos, suas ovelhas, chamarem Deus de você, não abrirão mão de serem chamados de senhores. É. Então, hoje a gente é uma igreja evangélica, que Jesus é você, mas o pastor é senhor. O que podemos esperar desse pessoal? O que podemos esperar, pessoal? Isso é verdade. Mas só de concordar comigo que existe muita gente que usa a língua para chamá-lo de senhor, mas no coração trata ele como você. É o outro extremo. É o outro extremo, né? Mas eu concordo com o senhor também nessa questão em que tem muita gente fazendo o ídio sem antes conhecer a Deus. Por exemplo, Isaías 6. Antes dele dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, ele disse, eu vi ao senhor. É isso aí. É necessário primeiro ter experiência, esse contato. É o lema da Jocum, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O senhor também tem essa visão que essa geração quer fazer Deus conhecido sem antes conhecê-lo? É, vamos lá para Jesus. Senhor, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ele não disse, abra uma igreja. Ele não disse, abra uma agência missionária. O que ele disse? Rogue ao senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Então, o problema tem dono. O problema está gerenciado. Deus não quer trabalhadores. Deus quer adoradores trabalhadores. Então, antes dele te enviar, ele quer te conhecer em adoração. Uau, perfeito. Acabou. Por isso que a gente está uma bagunça. Porque tem igrejas que o cara converte, semana que vem já tem que ter célula. Aí um monte de neófito no ministério. Um monte, sei lá, de pastor solteiro. Hoje é a moda do profeta metrossexual. Calcinha apertada, o lábio preenchido, barba postiça, Ferrari, Porsche. E as tretas todas, cara, financeiras e sexuais. Porque qualquer um hoje pode juntar um grupo de lunáticos, lavrar um estatuto, começar um CNPJ, alugar um galpão e dizer, sou bispo, sou apóstolo, sou profeta. E acabou. Está aí a bagunça. O IBGE diz que há 15 mil igrejas abrindo por ano. De onde? Quem são essas pessoas? De onde vieram? Então, vieram de adoração? É. E o senhor, pastor, o senhor se declarou aí anteriormente? Se declarou ou não? Falou sobre uma audiência que teve com a pastora bastante conhecida aí no cenário gospel, né? E o senhor também já enfrentou outros processos devido a algumas denúncias. E a fama que o senhor tem é como justiceiro. O senhor se autodeclara como justiceiro do evangelho? Não, eu penso o seguinte. Falando de questões sexuais. Se o cara fosse marido da esposa que o pastor transou, ou ele fosse pai da moça que o pastor abusou, eu não seria justiceiro. Então, eu só sou julgado por pessoas que não viveram o drama que famílias viveram. Então, eu sou só um irmão mais velho, falando como os filhos de Jacó, quando matou os incircuncisos que violaram sua irmã. Aí Jacó, meu Deus, vocês acabaram agora com os meus negócios, porque Jacó fechou um acordo com o pai do cara que estuprou sua própria filha. Aí os filhos de Jacó disseram, acaso nossa irmã será tratada como uma prostituta? Então, o Anderson Silva só está falando isso. Acaso minhas irmãs serão tratadas como prostituta? Acaso eu não sou membro do corpo do Deus que disse, o zelo pela tua casa me consumirá? Então, só sou um irmão que acha que entendeu o dever de proteger os mais novos. O que vão falar de mim não importa, eu só quero ter o sentimento de dever cumprido. Com isso, eu não sou orgulhoso de dizer que não há efeitos colaterais, sem dúvida. O tiro pega de raspão inocente, posso errar à medida que você soca o injusto, entende? Mas assim, que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. E com isso, eu não estou dizendo que os meus excessos não são pecaminosos. Então, só cabe a mim clamar a Deus, assim, Senhor, me calibre, calibre minhas ferramentas de guerra para que eu não seja injusto com ninguém. Mas assim, se as pessoas estivessem onde eu estou e vissem o que eu vi, elas me julgariam menos nesse aspecto, sabe? Sim. Mas eu creio hoje que o povo me entendeu. Quem não quer me entender? Pastores que lucram com a ignorância. Então, posicionamento quebra o mecanismo góspel de funcionamento de agenda e conferência. Então, eu tenho muita conferência sabotada porque fazem medo num pastor que está me levando, dizendo que se você levar aquele pastor lá famoso, nunca vai na sua igreja, porque ele tem desafeto com o Anderson. Mas o povo me entendeu. Então, no início do meu posicionamento, 90% da igreja virtualmente era contra mim. Hoje, só 10%, porque o povo entendeu e disse. Concordo. O povo me financiou. Cantores góspel de renome, que eu não quero expor para não persegui-los. Me ajudou a pagar plano de saúde para... Teve um pastor em Belo Horizonte que estuprou os dois filhos. Uma cantora góspel famosa, das maiores. Pagou por um ano, através de mim, o plano de saúde dessas duas crianças. Mas fala, eu não posso botar o meu rosto, senão vão bater em mim como batem em vocês, sabe? Então, eu estou aqui. Aquilo que eu não consigo brigar, boto a mão na cabeça para proteger. Mas eu tenho que fazer. Porque eu sou a parte visível de um Deus invisível. Você é. Então, cada um tem que ter consciência do seu chamado. Cada um suporta o que foi chamado. Eu suporto. Essas guerras eu suporto. E levo com leveza. Entende? Entendo, sim. Mas o senhor acha que isso é um chamado específico para defender essa causa, fazer esses julgamentos e trazer à tona os bastidores que realmente são podres do gospel? É um chamado específico, uma vocação ou uma autojustiça? É entender o cenário, entender o caos e trazer à tona? Deveria ser comum. Aí se torna um chamado, porque não é comum. Mas acredito que todo cristão, todo homem evangélico deveria ser posicionado para proteger a casa do seu pai. Aí se torna algo extraordinário, polêmico, porque não é comum. Por exemplo, um pastor vai lá, trai a esposa ou comete um abuso. Aí 99 pastores dizem, é na mesa, é no bastidor, a igreja não pode saber. Mas a Bíblia, Paulo diz assim, se um insiste no pecado, ele deve ser exposto publicamente para que os outros temam. Então assim, se a gente for para a Bíblia, ah, eu não gosto do pastor Anderson. Amém, não é obrigado a gostar, mas venha conversar com a Bíblia aberta. Porque uma coisa, se eu tivesse a justiça própria, se eu tivesse fazendo isso por mim. Então do tipo assim, tem que se conversar com quem foi protegido. Tem que conversar com os maridos. Vou te dar só um feedback. O pastor no Rio de Janeiro, com salário de mais de 50 mil, foi demitido da igreja e eu nem pretendia isso. Então eu comecei a confrontar um pastor em Goiânia que respondeu a crime sexual e fez um acordo com a justiça por ser réu primário. E nesse acordo, se ele não cometer nenhum crime, o sistema jurídico do Brasil, judicial, apaga o processo como se ele nunca tivesse cometido um crime. Aí um pastor do Rio, que tinha lobby com esse, começou a me confrontar e defender. Aí, maridos no Rio, começou a me procurar para explicar. Olha, esse cara, assim, 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 assado. No final das contas, olha o que aconteceu. Um marido do Rio me procurou, porque eu me posicionei e disse, cara, por causa de você, eu me encorajei a fazer o DNA. Eu tenho dúvida que a minha filha é minha filha há 10 anos. Algumas pessoas falam, cara, tua filha é a cara do pastor. Aí você fala, velho, tá amarrado, velho. O cara me evangelizou, me batizou, me casou, você tá louco. Por causa de você, eu fui fazer o DNA. E o resultado saiu. Não sou o pai. Aí ele levou para o conselho da igreja. Não, você não pode acusar o pastor por causa desse profeta do caos da internet. Não, mas a filha não é minha. Mas para ser do pastor, ele tem que fazer. Aí o pastor zombou. Não, eu vou fazer. Aí o pastor fez. Resultado? O pastor era o pai da filha do cara. 10 anos. A mulher do cara, líder do louvor. O cara sentado, crendo que o pastor dele é homem de Deus. E o pastor na cara mais dura. E a esposa do pastor sabia. E o pessoal, 10 anos, velho. Então, do tipo assim, ó. Como eu sou polêmico, velho? Eu libertei um cara de um julgo que não é dele. É que quando... Mas olha que treta. Aí a igreja demitiu o pastor e contratou um pastor que acha que eu sou polêmico para ganhar os 50 mil que o outro ganhava. Do tipo assim, ó. Se eu for ligar para isso, eu adoeço. Porque do tipo, o demitido é um pilantra. Quem foi contratado, foi até do sul aqui, eu acho. Acho que ele era de Curitiba. Aí contrataram o cara para o Rio. Ah, eu não gosto desse pastor, não. Mas o salário que tu vai ganhar, só vai ganhar porque eu sou um homem evangélico posicionado. E demitiu o cara que tu vai substituir. Então, assim, ó. Eu tenho que fazer meu dever sem me preocupar com aplausos, cara. Porque nem isso eu imaginava. Não estava no meu coração isso. De um cara ser demitido. Forçar a igreja a descobrir um negócio desse. Mas olha o nível de cinismo. O outro marido disse assim, ó. Ele tem um apartamento do lado do meu que ele aluga. Tem oito anos, desde que ele fez isso, que ele não vem aqui com medo de eu pegar ele. Então, o meu posicionamento trouxe coragem ao corpo de Cristo para tratar com mais honestidade essas questões. É pecado? É. Está arrependido? Tá. Vamos restaurar. É pecado? É. Não quer se arrepender? A igreja tem que tomar providências. É um crime? Se é um crime, não é apenas pecado. Denuncia. O pastor tocou numa menor de idade. O pastor violou uma mulher sem o seu consentimento. É crime. E é o melhor ato de amor à pessoa violada e ao próprio abusador. Ah, e o perdão? Ele vai ter muito tempo no seguro, no presídio, para se arrepender. Porque, por exemplo, Dimas na cruz. Foi perdoado, sim ou não? Sim. O senhor inaugurou o paraíso com ele, mas não desceu ele da cruz. Não. Porque nem todo pecado é crime. Mas todo crime não é tratado apenas como pecado. Mas, pastor, quando vem assunto como esse que o senhor falou aí, eu estou contextualizado sobre ele, e tem tantos outros assuntos que é caracterizado como pecado, não como crime. Só colocado como pecado, não como crime. Quando ele vem à tona, quando é exposto, denunciado, e vai para a mídia no geral, isso não afastaria as pessoas de querer ter um conhecimento a respeito do evangelho? Porque eu vejo gente dizendo, quando vem esses assuntos à tona, que por isso que não vai na igreja. Porque na igreja está cheio de bandido, está cheio de picaretas, gente hipócrita. Então, não afasta as pessoas de querer conhecer a Cristo por causa desses picaretas da fé? No meu caso, não. Porque tudo que eu faço representa um movimento de restauração de credibilidade. Então, todos os projetos sociais que eu lidero, eu estou devolvendo dinheiro. Tipo um Robin Hood evangélico. Eu pego o dinheiro do corpo e devolvo para a sociedade. Então, se fosse um negócio só isolado, sexual, poderíamos até ter essa desculpa. Mas, ministério, pastor Anderson Silva, é um movimento apostólico de restauração pública de credibilidade. O efeito é o oposto. Pô, agora eu quero crer. Agora eu quero crer. Cara, tem pastores posicionados. Caramba, tem pastor combatendo isso. Não, agora eu volto. Agora eu quero. É o oposto. Entende? Do tipo assim, porque é o velho comparativo que eu dou. O avô é pedófilo. A parentela não quer denunciar porque diz, vamos destruir a família. Não, mas ela já está destruída porque o avô é pedófilo. Então, do tipo assim, expor ou não expor é o menor dos problemas. Porque, sei lá, rei Davi, falei isso ontem, não tem como pecar como Davi, usá-lo como desculpa sem o desejo de se arrepender como ele. E ele está tão arrependido que a história está na Bíblia. Então, não tem essa de, estou arrependido num privado tendo ministério público. Não, cara. Não. Então, os defeitos da igreja... Por que a sociedade julga a igreja em alguns aspectos? Porque é como a igreja católica. Cheio de padre pedófilo. E o pessoal querendo abafar. Então, por exemplo, na Espanha, são 1.200 padres na lista de pedofilia do país. Foi feita uma pesquisa, mais de 700 mil casos de pedofilia na igreja católica na Europa. Então, a instituição religiosa. Aqui a gente não está falando da noiva de Cristo, a igreja invisível. A gente está falando da instituição. Toda instituição quer se proteger. Família, polícia, bombeiro, igreja católica, evangélica. Se tem problema, abafa. Senão a gente vai afetar a nossa credibilidade. E seria o contrário. Se o bombeiro é pedófilo, expulsa. Credibilidade para o bombeiro. Se o policial é vagabundo, expulsa. Credibilidade para a polícia. Olha a política. Quem crê em política? Porque é um monte de vagabundo. Um monte de lobo. Mas se fosse justo assim, ó. Ministro do STF, saiu da linha. Senado, vai lá e impeachment. Vice-versa. O senador, tal coisa, impeachment. Não, mas todo mundo quer o seu, cara. E posicionamento afeta o quê? Qual o grande problema da religião? Dinheiro, cara. Posicionamento afeta o lucro. Então, a igreja enfrentar isso afeta o quê? O bolso. Falei isso ontem. Homens em pecado é mecanismo lucrativo para os pastores. Caramba. Perfeito. Fica até sem palavra agora, né? É isso aí, pessoal. Você que chegou em nosso canal, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Se você chegou agora, entrou de gato no navio. Estou aqui com o pastor Anderson Silva, um tempo de comunhão, um tempo de bate-papo. Falando um pouquinho sobre os projetos que desenvolve e também as denúncias que o pastor Anderson faz nas redes sociais. Você pode acompanhar no início, logo após nós terminarmos aqui, o vídeo, a live, o podcast ficará disponível. E você pode entrar e acessar e ver todo o conteúdo que nós abordamos aqui do início ao fim. Pastor Anderson, como é que o senhor lhe dá com as críticas? Porque ao mesmo tempo que o senhor é amado, admirado por muitas pessoas, eu mesmo admiro, acompanho os seus trabalhos sociais, os seus projetos, as suas ações de denúncias, até o mais novo projeto agora que é trabalhar com os autistas, que é formidável trabalhar também com restauração de travestis, de homossexuais. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que te julga e te critica pela exposição das denúncias e não vê esses trabalhos sociais que o senhor desenvolve. E foi bem falado aqui que, ao mesmo tempo que o senhor expõe um picareta da fé, o senhor também mostra homens de Deus que têm desenvolvido um excelente trabalho para o reino. É aquela ideia, né? Se a igreja é lugar de hipócrita, vem para cá porque aqui sempre tem lugar para mais um. O senhor mostra pessoas, de fato, que buscam o Cristo que é perfeito e é o Cristo perfeito que vai nos aperfeiçoar diariamente. Como é que o senhor lidar com todas essas críticas, admirações? Como é que o senhor se posiciona? Eu acho que cristão não odeia. É muito forte dizer que um homem de Deus é odiado porque quem nasceu de novo não odeia. Até quem se opõe a mim me admira. O rancor é resultado de uma admiração mal governada. Então, você assistiu Django? Assisti. Antigo, né? Você lembra da cena que o Django convence os algozes a libertar ele porque ele prometeu pegar um perseguido da polícia que tinha recompensa, então ele capturaria e dividiria o lucro. Aí os caras concordam, ele diz que precisava de uma arma, na hora que ele pega a arma ele mata os dois algozes, vai lá na cela que estava com o cavalo e pede as dinamites a três negros aprisionados dentro da jaula. E quando o Django sai, tira a cela, que é um homem selvagem, não sou Nutella, não preciso de cela no cavalo. E ele sai, a disparada no cavalo, com o rifle em punho, o olhar de rancor dos que ficaram ao mesmo tempo de admiração ao homem livre. Eu não sou odiado. Eu sou rechaçado pela uma admiração que autodenuncia a omissão de alguns. Quantos falaram? Hoje te compreendo. Quantos já me procuraram? Hoje não te julgo mais. Por quê? Quando você está nas garras da falta de entendimento da religião, eu sou um problema. Mas quando você vem para a palavra, para o espírito e para a luz do evangelho, você fala Eu posso até discordar do formato, mas tem que ser feito. Porque não é uma discussão fundamental, é uma discussão estética. A pessoa diz, eu não concordo com a exposição. Mas você concorda com o fundamento? O fundamento é certo? Ele está tornando a igreja melhor ou pior? Então a questão aqui é só estética. É tipo, que arma o guerreiro deve usar? Se um garfo, uma faca, uma espada ou um fuzil. Mas o tipo assim, se você perguntar, a guerra tem que ser travada? Tem. Eu só acho que a arma deveria ser outra. Então essa é a conversa. Eu não gosto do pastor Anderson. Amém. É fundamento ou estético? Pastor, dentre todos os pastores no Brasil, o senhor é um dos poucos que tem propriedade para falar sobre o assunto que eu vou abordar agora. Porque o senhor desenvolve um projeto social bem relevante sobre a mudança daqueles que mudaram de sexo. Aí o senhor trabalha agora para que eles voltem à sua normalidade. O Papa liberou que os padres, os bispos, liberem a bênção para casamentos homoafetivos. Qual é a sua visão sobre isso? Esse Papa atual é um servo de Satã, sem dúvida. Então toda pauta progressista que tem Satanás por mentor, ele é interessado, inclusive inocenta, Dilma, inocenta Lula, é um servo de Satã. E os verdadeiros padres posicionados não concordam, tem que respeitar, porque é o líder fundamental da Igreja Católica, mas doutrinariamente repudiam isso aí. Mas tem que acontecer. A relativização da verdade é o esfriamento do amor, do amor a Deus, consequentemente oposição a tudo aquilo que é verdadeiro à luz da palavra de Deus. E vai ser assim. Transexualidade, todo esse modismo, a disforria de gênero existe, mas hoje os jovens estão se tornando homossexuais por imposição de moda, da arte, dessa religião distorcida. Então vai acontecer. É o tempo de apostasia, onde as pessoas expulsam Deus, expulsam Deus da arte, expulsam Deus da religião, do tipo assim, um monte de igreja gay por aí. Há algum problema? Não, é um clube. Mas não é o corpo de Cristo. Aí eu pergunto, do que adianta ser incluso na terra e excluído no céu? É bom, é um clube, é um clube religioso. É legal, mas assim, só é a igreja de Cristo se você não customizar a palavra e a cruz. Agora, se você tem uma igreja que te aceita, mas relativiza o peso da palavra, não é uma igreja, é um clube. Renúncia ainda vale a todos, né? A porta é estreita, não passou por reforma. É, perfeito. Mas, pastor, só há de concordar também que falta muita capacitação e habilidade das igrejas mais tradicionais para lidar com esse público que sofre realmente com a homossexualidade. O que fazer? Qual o caminho, qual o direcionamento a igreja deveria tomar para abraçar esse público e cuidar deles? Porque, por exemplo, você vai em uma igreja mais tradicional, o homossexual chega lá e ele se sente meio que ameaçado. Ele se sente machucado pelos olhares. Infelizmente, a comunidade, igreja tradicional, eu não digo que são homofóbicos, mas existe um preconceito sobre a pessoa do homossexual. Alguns vão dizer que é demônio, outros vão dizer que é doença, mas ninguém consegue tratar de forma como o senhor tem um trabalho. Isso, eu digo, a maioria das igrejas no Brasil. Então, vem essas igrejas, inclusive, abraçando. Porque existem homossexuais que lutaram praticamente a vida toda para ser livre da prática homossexual e não conseguiu. Aí vem um pastor, uma pastora que diz que Deus aceita como ele é e que a santidade da Bíblia não está falando relacionado simplesmente a uma sexualidade e sim a fidelidade. Eles acabam se deixando levar por esse engano. O que fazer? Entender que conversão não anula instinto. A nossa conversão e o nosso casamento não anulou que Adão quer todas as mulheres do mundo. E se a gente der vazão à carne, Adão vai ter fome pelo pecado. Então, um homossexual fiel a Deus, a conversão dele, não diz respeito ao instinto morrer e não significa que ele tem que casar com o sexo oposto. Alguns vão conseguir, glória a Deus por isso, outros não. A missão de um homossexual convertido não é casamento heterossexual, é viver para a glória de Deus, é ser um adorador, é não pecar. Então, talvez sempre vai ser o espinho na carne dele. Tem pessoas que morreu o desejo, glória a Deus. Tem pessoas que não. Vão ficar administrando aquele impulso a vida inteira e vão ter que clamar ao Espírito e à palavra. E a igreja tem que humanizar essa visão. Se o hétero não tem um impulso morto, o homo. E aqui eu quero ajudar a igreja. É diferente homossexualidade de homoafetividade. Então, a homossexualidade impõe atividade sexual. Homoafetividade impõe a atração do afeto. Então, um homossexual convertido, ele pode ter homoafetividade sua vida inteira. Ele pode emocionalmente se identificar com o mesmo sexo. O que ele não pode? Ser homossexual. Ter atividade sexual homo. Isso curaria essa dor. O cara vai, tem uma verdadeira experiência com o Senhor, mas chega para o seu discipulador, seu pastor, continua tendo desejo. Ah, então não converteu. Não, esse pastor tem que ser maduro, humano, para dizer, filha, seu espinho na carne. É tipo assim, ó, Saulo de Tarso, que matou e mandou prender Deus e o mundo, convertendo agora e sendo acusado pelos cristãos carnais. Então, ele tem que falar para ele mesmo, na renovação do entendimento. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Então, a igreja tem que falar isso. Sentir, você vai sentir. Você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça. Você vai ser tentado, mas você pode impedir um pássaro de fazer um ninho na sua cabeça. Então, você tem que governar seu sentimento e seu instinto sexual pelo espírito e pela palavra. Mas, vem, você é mais um dos hipócritas. Entende? Você não pode ceder ao desejo. Desejo todo mundo tem, cara. A gente está lá na academia, eu falo para os caras. Não consegue? Faz a série e baixa a cabeça. Faz a série e bota o boné nos olhos. Sentimento é sentimento. Sentimento não define identidade. É isso que a religião tem que aprender. Sentimento é só sentimento. Perfeito, perfeito. Precisamos aprender. Pastor Zão, a gente está caminhando para o fim, mas ainda temos um bom tempo aqui. Falando a respeito desse contexto do mundo gospel, geralmente ouvindo o senhor falar, expor muitas coisas que acontecem, e alguns outros sites de notícias também, parece que só tem gente errada. Tem gente boa no nosso meio. Alguns dão a entender que o evangelicalismo na nação brasileira é um projeto praticamente falido, porque eles apresentam os erros, mas não apresentam os acertos. Apresentam as imperfeições, mas não apresentam a luta pela perfeição ou pela santidade. Sua visão, como é que de fato está a igreja brasileira? Pastor amigo meu aqui de Curitiba, Caldites, dizem que a igreja está morta na Europa, por exemplo. Ele diz, cara, vai para casa, vai para o boteco, se você serve a um Deus que perdeu, que a igreja dele está morta. Desige desse Deus. Onde a igreja de Jesus está morta? Em nenhum lugar. Ela está viva. A gente está olhando para o lugar errado. Quando a gente diz que a igreja está em crise, a gente está olhando para o palco e não para o altar. A gente está olhando para o business gospel. A igreja está viva. Quantos pastores robustos, servos da sociedade, reconhecidos até pelo Estado em suas funções, sabe? A gente só tem que entender isso. Eu expliquei isso ontem, pregando para homens. O nosso grande problema é que a gente perde toda a energia confrontando o inimigo e não dá tempo para o amigo. Então a gente foca tanto no problema da igreja que a gente amargurou e não sobra tempo no nosso coração e na nossa agenda de revelar o que ela está fazendo de bom. E ela é gloriosa. Ela é a noiva de Cristo. O problema é que a gente está olhando só para o CNPJ. A gente está olhando para o galpão. A gente está olhando para o desvio. Para de olhar para o gospel. Para de olhar para os grandes nomes do palco. Começa a conversar com os médios e pequenos pastores das paróquias. Olha o que as Assembleias de Deus fazem no Rio de Janeiro. Se está um caos, o que seria do Rio de Janeiro sem as pequenas comunidades convertendo, curando as feridas sociais e convertendo traficantes? Acabou de chegar um pastor no nosso projeto social que era de facção criminosa em Brasília. Ficou nove anos preso, converteu no presídio e se tornou pastor no presídio. A facção disse, só vamos perdoar porque virou crente. Mas a gente está de olho. Se for crente e mentira, a gente vai cobrar. Olha isso. Onde a igreja está morta? Ela diz, pastor, duas coisas que mandam no presídio de Brasília. PCC e a igreja. Ele falou até arrepio. É forte isso aí. A igreja manda no presídio. Chega um pastor e diz, aquele cara converteu. Ele é da facção, converteu. Não, pastor, fechou. O senhor está falando. No Rio de Janeiro é assim. O cara está para ser executado. Aí pergunta. Não, eu sou da igreja do pastor fulano. Eles ligam na hora. Pastor, é da sua igreja? É. Ó, vamos deixar quieto, hein? O pastor está vindo aí para te pegar. O cara dentro do pneu é molhado de gasolina. Então, assim, a gente tem que aprender a olhar para o lugar certo. A igreja não está em crise, Deus não está perdendo, Ele é soberano, nem tudo é escândalo. Só temos que dividir o que é palco, o que é altar, o que é negócio dos falsários, o que é o corpo de Cristo se movimentando de maneira apostólica no mundo. Os erros de alguns não anulam a excelência de Deus através da igreja, né? Não, jamais, cara. Perfeito. Pastor, eu vou fazer algumas perguntas agora, mas pessoal para o senhor, que talvez vai te levar a pensar. Na vida, qual pergunta o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Porque sempre há alguma pergunta ou resposta que nós queremos dar a uma pergunta em público, mas nunca nos deram essa oportunidade. Talvez, assim, não vou dizer uma, mas não sabemos fazer perguntas fundamentais. Por exemplo, o profeta do caos é o justiceiro. Quem é Anderson Silva? Quem é Anderson Silva? Considere feita a pergunta. Amém. Um cara que ama verdadeiramente a Jesus. Todos os meus erros e acertos estão governados por essa verdade. Eu amo Jesus e a única coisa que eu quero é entrar pela porta estreita e descansar no abraço dele. Ao ouvir, você é um servo fiel. É só o que eu quero. Perfeito. O senhor acredita em um avivamento na igreja brasileira? Avivamento significa trazer vida a algo que está morto. Então, se a gente reconhecer que está morto, sim, eu creio e espero um grande avivamento. Mas, enquanto a gente continuar como uma das sete igrejas, dizendo que sou rico, abastado, e o senhor dizendo que não consegue enxergar que é cego, pobre e nu. Eu creio no verdadeiro avivamento, mas ele começa em reconhecermos que estamos mortos. O senhor acredita que pode acontecer isso nessa geração? Vai acontecer. Já começou a acontecer. O que te dá tanta convicção? A gente está desistindo dos palcos. E a gente está começando a entender o que é um altar. Os pastores estão entendendo que o CNPJ deles não é o corpo de Cristo. Que é só uma concessão do Senhor. Que ninguém sobe como universal, assembleia, bola de neve. Só há uma igreja em Curitiba. E ela é a igreja de Jesus. Todas as placas são nossas. Qual é o seu maior medo? Medo o senhor tem bastante. Uma denúncia, alguma coisa. Está andando de bobeira. Porque, às vezes, mexer com gente grande, independentemente seja do gospel ou não, pior de tudo é o gospel, né? Porque você espera tudo de um político ímpio e incrédulo. Você espera tudo de um traficante, de um abusador. Mas, talvez, de um pastor. Você não espera muita coisa. Mas pode ser surpreendido. Mas, falando na vida geral, qual é o seu maior medo? Eu só tenho medo de Jesus e da minha esposa. Eu estou pronto para morrer. Da minha esposa também tem medo. Quase continua. Eu só tenho medo de Jesus e da minha esposa. Eu estou pronto para morrer. Alguém perguntou, se Jesus voltasse amanhã, o que você faria? Nada. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, eu escolho viver da maneira que vivo, sem reservas, porque eu estou pronto para morrer. Não tenho medo de uma bala. Não tenho medo... Estou sendo processado pelo Lula, Flávio Dino e STF. E tomo açaí sorrindo. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de absolutamente ninguém. Não tenho medo de cadeia. Não tenho medo de político. Não tenho medo de juízo. Não tenho medo de presidente. Não tenho medo de ninguém. Eu só temo aquele que é portador da verdade. Minha esposa perguntou, por que só esses dois temores? Porque vocês são as duas pessoas que eu decidi entregar a minha vida e o meu amor. Então, eu só tenho essas duas pessoas. Minha esposa é a pessoa que eu escolhi mais amar nessa terra. Mais do que minha mãe e os meus filhos. E Jesus é a pessoa que eu decidi amar eternamente. Então, só essas duas pessoas eu dei poder de me desestabilizar. Ninguém mais tem esse poder. Uau, perfeito. O processo que o senhor está enfrentando do Lula e do Dino é sobre aquela fala sua da mandíbula? O senhor não pode reafirmar aquilo, né? Está em processo, né? Mas houve algum mal entendido naquela fala sua? Não, é versículo. É Salmos 3, Salmos 73. Então, é só uma maneira de dizer, ó, a gente manda, viu? A gente está mandando nesse país. Fica de boa. Senão a gente tem poder de acabar com você. Mas não é nada. O primeiro juiz que foi da liminar falou, é um versículo. Ele não falou que faria. Ele disse que oraria. Por que a gente não está orando? Então, só vai para frente se for lobby. Agora, se for o saber jurídico pelo saber jurídico, é estupidez. Tentar perseguir, prejudicar um pastor por causa de um versículo. Quer ele seja um desafeto político a você ou não. O problema não é o que eu falei. O problema é o Nicolas estava no podcast e o Nicolas representa o Bolsonaro. Então, no final das contas, isso é contra o Bolsonaro. Mas o senhor acha que foi mal interpretado por eles? Ou foi mal caratismo mesmo da parte deles de querer processá-lo? Eu acho que é o seguinte. Se há boa fé no que eles fizeram, e é dever deles, da Polícia Federal, da AGU, que é a Advocacia Geral da União, proteger o líder maior. Mas o mais interessante, ninguém protegeu o Bolsonaro quando abriram ele no meio com a facada. Mas eu entendo, entendo aqui, quero ser justo. Se não for perseguição política, que parte eu acho que é, o outro lado é, é um tempo politicamente instável, com um monte de maluco à direita e à esquerda. Então, se houver um fundamento verdadeiro, dizendo que a gente só quer equalizar os desequilíbrios políticos, sociais que estão no nosso país, e a gente achou que essa fala fomenta ódio e uma possível perseguição ao líder da nação. Mas se for isso, para mim, tudo bem. E a gente discute em juízo. Agora, se for perseguição, é infantilidade, é desonesto usar a máquina pública para poder silenciar pessoas que você não gosta. O senhor falou do Dino aí, ele foi indicado ao STF agora. Qual a sua visão sobre a indicação do Dino e a fala do Lula aqui? Até que fim nós temos um comunista no STF? Eu acho que vai ser um grande perseguidor da igreja. E tão sutil como o Alexandre de Moraes em decisões monocráticas. Então, o Alexandre de Moraes fez uma escola de iniquidade. Eu posso decidir sozinho o que pode ser decidido em colegiado. Então, é assim, ou os opositores se calam ou eu vou quebrando um por um. Anderson Silva como pastor ou Anderson Silva como político, qual é mais benéfico para o reino? Todos dizem como pastor. Mas eu entendo que a política, usando as palavras do meu amigo aqui, pastor Caldites de Curitiba, a política é o mais alto nível de filantropia. Eu creio que o trabalho político pode ser feito para a glória de Deus. E eu desejo, humanamente falando, se é a vontade do Senhor eu não sei, produzir um testemunho. É possível ser político e fiel. Tantos escândalos, a gente diz, ah, não é possível, porque a gente só está olhando para o problema. Mas será que a gente já viu onde estão esses homens e mulheres de Deus fiéis? Não para fazer guerra, mas para produzir o bem. Porque é pastoreio. Um político que não é corrupto, por entender que o seu eleitor é uma ovelha, entende? Então, imagina um pastor fiel encarando a política como uma igreja, mesmo não proselitista, encarando a cidade, o eleitor como uma ovelha. Ele não vai corromper, ele não vai fazer mal àquele rebanho. Então, essa é a minha expectativa, que não apenas eu, mas outros entendam. Então, não sei. Alguns dizem assim, se você fosse, tivesse um cargo eletivo, você tem uma carga horária para cumprir. Como pastor, você é livre para tocar o mundo. Então, pensa duas vezes. Eu fico sofrendo, porque eu acho que é possível. Mas eu também concordo que como pastor eu produzo o bem social mais do que os políticos que estão aí. Mas você sentiu um chamado ou só foi uma escolha? Eu sinto um chamado. A minha estrutura, você viu a audiência. Então, eu não faço força para aquilo. Há uma estrutura de raciocínio, há uma estrutura apologética, há uma estrutura da produção social. Então, eu me sinto capacitado a isso. Eu me sinto impulsionado a isso. Então, eu só tenho mesmo que descobrir lá no fundo. Para eu fazer isso daqui como pastor, confrontar, produzir, modelar o saber jurídico dos cristãos concernente ao posicionamento, ou eu posso ser bivocacionado, pastor e político? Em tempos de profeta do Pix, profetas de revelações, profetas que nós podemos chamar de falsos, profecias mentirosas, inverídicas, nessa nação, falta profetas ou os profetas verdadeiros não estão na mídia? Os verdadeiros não estão na mídia. Está cheio de profetas no país. Mas os verdadeiros não têm mídia? Não têm mídia, mas nos sustentam em seus ombros, nos sustentam em oração. Perfeito. Pastor Anderson Silva, o que é a vida? Viver para Cristo. O que é a vida, pastor? Viver para Cristo. Sem isso, sobrevivemos. É isso aí, esse foi um bate-papo rápido com o pastor Anderson Silva, você que ficou em nosso canal até aqui. Muito obrigado por você estar conosco, mas antes de a gente ir, o pastor Anderson vai olhar naquela câmera, porque se hoje o senhor tivesse com a oportunidade de transmitir uma mensagem ao mundo, qual seria essa mensagem? Toda a nossa infantilidade está reduzida ao fato que a gente é bom de domingo, bom de culto, e a maioria de nós péssimo de vida. Então a gente está sendo crente aos domingos e ateu de maneira prática seis dias da semana. Então eu incentivo e desafio você a entender que a igreja não é um galpão, a igreja não é o CNPJ, a igreja não é um lugar. A igreja é a sua nova natureza em Cristo Jesus. Então vá para o domingo, adore a Deus com seus irmãos na sua comunidade, mas entenda que quando o culto da comunidade acabar, o maior culto da sua vida começa, que é a sua própria vida com uma consciência cristocêntrica, que de segunda a sábado você precisa viver na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, em tudo aquilo que você empreender a igreja do Senhor. Ela está contigo, o culto não acaba, Jesus inaugura o maior culto do mundo, ele nunca acaba. Estamos na presença de Deus 24 horas por dia. Então na graça de Jesus não entramos na presença de Deus. Na graça de Jesus a gente foi colocado na presença de Deus. Então a gente está 24 horas diante disso. Essa mentalidade tornaria você uma pessoa santa, uma pessoa útil e uma pessoa eficaz. E a minha oração é para que você entenda o que eu falei e decida viver como uma igreja ambulante, uma igreja móvel, uma igreja em movimento. Que Deus abençoe a todos nós. Perfeito. Pastor Anderson, eu ia encerrar aqui, mas veio uma pergunta aqui que me trouxe à memória. E eu acho até interessante também para o senhor trazer resposta para essa pergunta. Saiu agora, foi semana passada, essa semana, em todos os meios de comunicações, principalmente do gospel, que o senhor curtiu um beijo homossexual no Instagram. O que o senhor tem a falar sobre isso? Do Carlinhos Maia. Aí eu até bloqueei um cara mal educado. Cara, eu curto e sigo quem eu quiser. Mas vamos lá. Afirmar algo ser pecado não é a mesma coisa que odiar pessoas. O religioso tem isso. Se o Carlinhos Maia é um gay casado com outro homem, o confronto ao pecado é o confronto a ele. E não é a minha perspectiva. Então, é pecado. Esse estilo de vida está levando ele para o inferno. Mas eu consigo respeitar seu direito humano e civil de ser casado com outro homem. Então, eu não estou ali concordando com o pecado dele. Eu estou ali reconhecendo e celebrando sua humanidade. Se ele não está interessado no que eu creio e no que eu tenho a dizer sobre o pecado da união dele, homossexual, eu não sou autorizado a falar. Com isso, eu não sou um crente cretino. Sei lá, Paulo Gustavo. Lembra do humorista? Eu amava aquele cara. Eu chorei a morte dele. Eu chorei. Eu vou registrar aqui. Eu chorei a morte de Paulo Gustavo. Era um ser humano lindo. Era um ser humano maravilhoso, com um coração extraordinário, que na prática era mais crente que muito crente. Carlinhos Maia, na prática, é mais crente que muito crente. Então, não seja um cristão idiota que, ao confrontar o pecado dos outros, joga os outros na lata do lixo. Porque o mais interessante é que esse mesmo cristão que está me condenando por respeitar o gay no estilo de vida dele, e que a gente afirma ser pecaminoso, não quer confrontar os de dentro. Aí o pastor que está no terceiro casamento, o cara não posiciona. Vem dizer que eu sou polêmico. O pastor que é tarado, o pastor que bate na esposa. Está tudo bem. Está tocando na igreja. Aí você vai respeitar, no aspecto civil, a vida de um cara que está no pecado da homossexualidade, porque você o admira de uma outra maneira, que nada tem a ver com o pecado dele, e você é julgado, cara. Então, tipo assim, eu não vou, eu não coloco minha felicidade no termômetro gospel, cara. Sabe? Então, dentro dessa sua fala, curtir não é concordar com a prática. Não. Você me repreenderia se eu estivesse curtindo uma mulher de biquíno. Eu estou curtindo um ser humano. Perfeito. É isso aí, gente. Nós vamos nessa. Pastor Anderson, de verdade, muito obrigado. Tem tantas ocupações. Sua vida aqui está bastante corrida. E assim, ainda assim, tirou um tempo para estar aqui com a gente. Só gratidão no coração. A minha admiração aumenta ainda mais pela sua vida. Não pelo fato de o senhor ter vindo aqui, mas porque eu sei que, no meio de tanta ocupação, havia entrado em contato antes. O senhor falou, eu vou, eu vou. De repente, falou, eu vou, não precisa se preocupar com nada. E está aqui comigo. Gratidão, de verdade. Deus continue sendo contigo, te preservando, guardando a sua casa, guardando toda a sua família. E continue levando essa voz, seja para a Câmara, para o Senado, seja para o Legislativo, seja para onde for, que Deus te use de uma forma gloriosa nessa nação. Muito obrigado por compartilhar um pouco do muito que Deus tem feito e depositar na sua vida. Pessoal, eu vou nessa, Deus abençoe, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal de Portugal. Família Paiva, irmão Carlos, irmã Aurélia, a Lohane, ao Marcos, ao Baruque, ao Alejandro. Muito obrigado por todo o cuidado que vocês tiveram comigo. E eu estou aqui com o presentinho aqui, eu coloquei por dentro, porque minha religião não permite, tá? A minha religião já está meio oprimida, porque eu estou de barra. Mas eu estava em Portugal, me dá um descanso aí. Mas, ó, está aqui, eu amei muito o presente. Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. E pela forma tão especial que cuidaram de mim nessa nação. Deus abençoe, eu vou nessa, semana que vem, com a graça de Deus, a gente está de volta. Até mais.